O primeiro seminário interdisciplinado Pafó-UVP, sim Pafó, com o tema Educação, Trabalho e Diversidades, está imperdível. A programação tem palestras, oficinas, mesas redondas, sessões de comunicação oral, sessões de pôsteres e momentos culturais. Confira a agenda. Floriano, 14 de abril. Picos, 15 de abril. Bom Jesus, 29 de abril. Parnaíba, 6 de maio. Esperantina, 13 de maio. Teresina, 20 de maio. Programação completa e inscrições no site www.simpafó.ufp.br. Participe!